Lula perde todo o apoio no Congresso, o impeachment à vista? Será que esse é o momento em que Lula se encontra o mais próximo do impeachment que ele já se encontrou no terceiro governo Lula? Cara, vamos analisar um vídeo aqui do Gustavo Geyer junto com uma pesquisa bombástica que está deixando uma pulga atrás da orelha do Lula. Porque nós sabemos que a pesquisa derreteu o governo Lula. A pesquisa mostrou que a grande maioria acredita que o Brasil anda no caminho errado. E olha que não são só os políticos não, tá? A maioria da população brasileira já vê o Brasil totalmente no caminho errado. Galera, eu sou o Fábio. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha. Cara, dá o joinha, porque quando você dá o joinha, o YouTube começa a enviar o vídeo para todo mundo. Então colabora com a gente, dá o seu joinha e compartilhe também. E se você tiver condições, ajuda a gente no Superchat, ajuda a gente no Pix, e vamos que vamos, porque vamos fazer uma análise aqui do vídeo do Gustavo Geyer falando dessa pesquisa, e nós também iremos ler a pesquisa junto com vocês. Esse aqui é o nosso vídeo número 2, tá? O vídeo número 1 foi sobre um vídeo do Paulo Figueiredo. Muito interessante. Vamos lá. Provavelmente será a melhor notícia do mês. A situação desse governo na Câmara dos Deputados acabou de passar de ruim para péssima. E dessa vez nós temos números para comprovar. A instituição de pesquisa Quest, que nós sabemos que é bem tendenciosa à esquerda, a passar pano para esse governo, soltou uma pesquisa que é feita aqui, com deputados, para fazer um termômetro de como está a opinião dos parlamentares em relação ao governo. E essa pesquisa é extremamente importante. Ela mostra que o centro está abandonando o governo, até mesmo alguns parlamentares e partidos que se consideram como de base já estão entendendo que esse governo está levando o Brasil ao fracasso. E essa não é minha opinião, é uma pesquisa feita com deputados. Eu sempre digo que o processo de resgate do Brasil só terá o seu início a partir do momento que o centro, aquela parte mais promíscua do centro, começar a entender que ficar ao lado desse governo terá um custo muito maior do que os benefícios de cargos e emendas e dinheiro e, bom, a velha política que voltou a reinar no Brasil. Vou dar um exemplo para vocês de algumas das perguntas que estavam na pesquisa para você entender que agora sim uma luz começou a brilhar no fim do túnel. A pesquisa fez a seguinte pergunta, avaliação dos deputados federais em relação ao governo. Olha só, em agosto do ano passado, estava empatado 35 a 33, quase empatado. Agora, 42% já tem uma visão negativa do governo, enquanto 32% tem uma visão positiva. Olha a próxima pergunta. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui. Então vocês podem ver, né? Olha, aqui você vê a linha, você vê a linha aqui, está vendo como está aqui? Chega aqui, eles, né? Começa a aprovação do Lula acima, 35, e a rejeição do Lula abaixo, 33. Aqui, ela cruza, está vendo? A aprovação, ela cai e, no caso, a rejeição aumenta. Então você vê a rejeição chegando a 42 e a aprovação a 33. Isso aqui é lá na Câmara dos Deputados, isso aqui são os políticos, tá? Não é a população, são os políticos. Então vamos continuar. Já tem uma visão negativa do governo, enquanto 32 tem uma visão positiva. Olha a próxima pergunta. A avaliação do governo fazendo comparativo. A opinião pública, que antes era favorável, agora está empatada. A Câmara dos Deputados, a visão negativa está muito maior que a favorável. E o mercado financeiro decolou, 64% acredita ter uma visão negativa desse governo. Para a próxima. Na sua opinião, o Brasil está indo na direção, essa que é a pior de todas. 52% dos deputados acredita que o Brasil está indo na direção errada. Ou seja, o governo está levando o Brasil na direção errada. Contra 38% que acredita que ele está indo na direção certa. Mais da metade, esse é o ponto que chamou a atenção, mais da metade dos deputados está entendendo que esse governo é ruim e está sendo prejudicial ao Brasil. Porque levar o Brasil na direção errada é ser ruim. É o oposto de levar para o caminho certo, que seria bom. Então nós temos aí um abandono acontecendo já agora nesse governo por parte dos deputados. Agora, olha só. O Brasil está indo na direção errada. 52%. Na sua opinião, é a mesma? 52%. Vamos lá. A opinião pública. Também a opinião pública mostra que 49% acho que o Brasil está indo na direção errada contra 41% que acho que está indo na direção certa. Olha, inversa. Em todos os gráficos que estou te mostrando, você pode perceber que houve uma inversão da percepção, tanto pública quanto dos deputados federais, em relação a esse governo. A Câmara dos Deputados, como eu disse, 52%. Na sua opinião, o Brasil está indo na direção... Olha só isso aqui. E se você está vendo, o governo, lá no início, em agosto do ano passado, 95% da base do governo achava que ele estava indo na direção certa. Agora é... Então aqui, pessoal, né? Betistas, né? 95% achava que ele estava indo na direção certa, 81% achava que estava na direção agora 85%. Quer dizer, antes era 95%, agora 81%. Cara, isso aqui é monstruoso, né? Porque isso aqui são petistas doente. 81%. Da base. Esses são os deputados da base do governo. Exato. Na base do governo, ele perdeu 14 pontos de aprovação. Exato. E na oposição, os que achavam que era... Olha a inversão na oposição. Na oposição, os que achavam que estava no caminho errado era 40%, agora é 55%. Subiu 15%. Eu não sei que maluco é esse da oposição, né? Que achava isso e agora é 15%. Deve ser 0%. Como é que a oposição achava que esse governo ia dar certo? E na oposição, houve uma queda de 7%. É aqueles que se venderam, né? Vamos para a próxima. São essas, né? Essas que eu queria mostrar exatamente. Então, se você repara, em todos os casos, nós estamos percebendo uma clara inversão. Isso. O que isso significa? Está derretendo. Mais dificuldade para o governo aprovar a agenda dele, aprovar os projetos dele aqui. O voto para ser comprado agora vai ficar muito mais caro. Aquele parlamentar que costuma se vender por votos, por emendas e cargos, vai poder cobrar muito. E lembrando, pessoal, quando isso acontece, onde os deputados se colocam contra, basicamente, eles estão, entre aspas, se prostituindo para o sistema. Eles estão dizendo, ó, Lula, eu estou à venda. Quem dá mais? Quem dá mais? Só que eu quero mais dinheiro. Você vai ter que me comprar, vai ter que pagar mais. Por que vai ter que comprar mais? Por que vai ter que pagar mais? Porque são mais políticos que estão contra. Então, se muitos políticos estão contra, ele vai ter que comprar mais. Entendeu? Essa é jogada. Então, isso mesmo que haja essa sacanagem, é bom, porque o governo Lula não está com dinheiro. O rombo que ele deixou, quer dizer, o rombo do governo Lula é do mesmo tamanho do rombo quando estava o governo Bolsonaro. Mas o governo Bolsonaro tinha pandemia. O governo Lula não tem nada. E assim mesmo ele arrombou o Brasil. Mas o que também tira o poder do governo, e nós estamos indo a um caminho que se continuar desse jeito, invariavelmente vai alcançar o impeachment. Se a rejeição do governo dentro da... Para um comentário, diz para mim, você acha que o Lula vai ser impeachment? Se você acha que sim, coloca qual ano. Ah, Fábio, eu acho que o Lula vai ser impeachment em 2024. Fábio, eu acho que o Lula vai ser impeachment em 2025. Fábio, eu acho que o Lula vai ser impeachment em 2026. Bota o ano que você acha que o Lula vai ser impeachment. E se você não acha que o Lula vai ser impeachment, você acha que ele vai ser derrotado em 2026, também coloca ali 26. Bota, sei lá, bota 26 ali. Eu sei que muitas pessoas podem se acreditar que vai ser impeachment em 2026, mas dia 26, antes de eleição, vai ser muito difícil. Então, se você acha que o Lula cai dia 26, coloca ali também. Agora, o que o Gustavo Gaia falou, que é uma coisa interessante. Você sabe que o Lula está derretendo, está perdendo popularidade. Sim, isso é fato. Mas, nós estamos falando que para o impeachment do Lula, precisamos de dois terços. Nós ainda não temos dois terços dos políticos indo contra o Lula, ou achando que o Lula é negativo. Ainda não estamos nesse nível. Nós estamos aí com 52% que desprezam o Lula. Nós precisamos que esse número passe de 60%. 60%, passe de 60% para que a gente comece a sonhar, no caso, com o impeachment do Lula. Então, vamos torcer para que essa mude. o parlamento, dentro do Congresso, continuar subindo da forma que está subindo, mas em menos de um ano, para você ter uma ideia, eu vou pegar aqui, em menos de um ano, nós saímos de 42% para 50%, subiu 10%. Se mais oito meses for para 62%, nós teremos mais de dois, nós teremos dois terços do Congresso entendendo que esse governo está errado. Aí que o impeachment se torna viável. Só que esse processo vai acelerar mais por causa do colapso econômico que a gente já está experimentando, já está vivenciando. Isso é uma notícia muito boa para o Brasil. Nós vamos passar por um período ruim que vai ser necessário para que nunca mais PT, Lula, ou sua facção criminosa, alcance poder. E por que isso também é bom? Isso mostra o que vai ser as eleições agora para vereadores e prefeitos em todos os municípios do nosso país. Se o governo está indo tão ruim assim, se há uma rejeição tão grande, ele perde sua capacidade de eleger os seus membros, a sua base, e abre espaço para a oposição entrar na base, que é vereador e prefeitos. E é isso que a direita precisa fazer agora. Nós temos uma boa... Alcançamos uma boa estatura aqui em Brasília, mas não temos base. Esse é o momento de fazer base. Então, nas eleições agora para prefeitos e municípios, o cara é vital que nós votemos na direita. Membros da direita do PL. E se, por acaso, o PL na sua cidade foi sequestrado e aconteceu em algumas cidades isso, vote numa pessoa que seja de direita. Vote sempre direita. A gente vai rescatar o Brasil. Esse período que a gente está vivendo agora, lá na frente, nós vamos ver ele como período necessário para poder consolidar a direita e apagar de uma vez por todas a esquerda no país. Um abraço. É isso aí. É isso aí. Olha só. Essa é a matéria, né? Essa é a matéria aqui que o Gustavo Gás estava mostrando. Quero mostrar para você para dizer que não é um fake news. Aqui está a matéria toda. Brasil está indo na direção errada com Lula. Avaliam deputados em pesquisa da Quest. Brasil está indo em direção errada com Lula. Avaliam deputados. Deputados federais acreditam que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está indo em direção errada. É o que aponta a nova pesquisa do Instituto Gênio Quest. divulgada nesta quarta-feira, dia 22, segundo o estudo, 52% do parlamentares. Acredito que o Brasil não está em bons rumos, enquanto 38% acham que sim. Outros 10% não sabem ou não responderam. Então você vê, se nós colocarmos esses 10% que não sabem ou não responderam na coluna dos 52 que acham que está indo na direção errada, nós chegamos a 62%. Nós estaríamos aí a 4% de termos dois terços, que seriam necessários para o impeachment do Lula. Então eu acho que o Lula está preocupado com essa pesquisa, sem dúvida, e ele vai tentar fazer alguma coisa para melhorar essa imagem. Na avaliação geral do governo Lula, 42% dos deputados acham que o presidente está fazendo um mandato ruim. 32% julgam positivamente o trabalho feito pelo governo. Outros 26% acreditam que a gestão do petista é regular. E 1% não respondeu. Então é a mesma coisa. Se o regular passa para... O governo está fazendo mal ao governo, nós teremos aí, no caso, 68% mais de dois terços. Na pesquisa feita em agosto do ano passado, a avaliação positiva era de 35%, o que mostra uma oscilação negativa dentro da margem de erro. A rejeição, por sua vez, era 33%. Nove pontos percentuais menos que o estimado no estudo divulgado nessa situação. Ou seja, nove pontos percentuais. Os deputados estão divididos sobre a capacidade de Lula aprovar sua agenda de governo. Segundo a Quest, 47% dos parlamentares acreditam que o Executivo conseguirá aprovar suas pautas no Congresso. Enquanto os mesmos 47% observam que isso não será possível. Outros 100% não fizeram nada. Boa parte dos deputados também avaliam negativamente o tratamento dado pelo governo Lula ao Congresso. Para 43%, a relação entre o Executivo e o Legislativo é ruim. Enquanto 22% acham que é boa. 33% consideram articulação regular. Para 64%, o Executivo dá menos atenção do que deveria aos parlamentares. Enquanto apenas 4% acham que a gestão petista dá mais atenção do que necessário. 27% acham que ele faz o tratamento devido ao Legislativo. A grande maioria dos deputados, 77%, afirmou que já foi recebido por algum ministro do governo petista. Enquanto 19% nunca reuniram com os chefes da pasta. Porém, a menor recepção de deputados que integram o partido, que estão na posição do governo, a metade, 50%, respondeu que já se reuniu com o ministro, enquanto 41% declaram que não. Chamando de incompetente e de desafeto pessoal pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padiria, foi membro do governo Lula, mas lembrado como o interlocutor mais efetivo do Executivo, com 12% das respostas espontâneas do parlamentares. Segundo o interlocutor mais citado foi o ministro das Cidades, Jardim Filho, com 4%, escalado por Lula para dialogar com os parlamentares sobre pautas econômicas. O governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi lembrado por apenas 1% dos deputados. Esse Haddad é uma fraqueza, é uma desgraça. É o cara mais fraco da política mundial. Então é isso aí, galera. Eu acho que nós precisamos continuar a nossa briga. Eu acredito que nós teremos essa vitória, mas essa vitória será entre médio e longo prazo. A vitória não será imediata, as coisas ainda vão piorar para melhorar. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês às 15 horas no nosso outro canal, Fábio Tom, para a nossa live. Mas é uma live mais ou menos de uma hora. Tchau, tchau. Te vejo às 15 horas.